Música Olá, este ano mais de 7 milhões de candidatos se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, número 24% superior ao total de inscritos na edição do ano passado. Para ajudar os estudantes, o Ministério da Educação lançou um guia com informações sobre o que é cobrado em cada área e sobre a metodologia de correção das redações. No NBR Entrevista de hoje, vamos conversar com Luiz Cláudio Costa, presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Prazer é meu estar aqui com vocês. Bom, para a gente começar, né? Que tipo de informação vai ser possível encontrar no guia? Olha, o guia informa os estudantes das competências que são cobradas, né? No que se refere à redação, então ele vai saber em cada competência como ele vai ser avaliado, como é que a pontuação é distribuída. E nós temos também exemplos de boas redações para que ele possa, então, verificar o que é um texto completo que atende aquilo que busca as quatro competências. Então, é uma orientação, nós fizemos no ano passado, foi muito bom. Esse ano nós aprimoramos com uma comissão de especialistas, para que ele possa ter a informação, então, para que se preparar adequadamente para o exame. Qual é o peso da redação no Enem? Na realidade, o que nós temos? Nós temos as quatro áreas, mais a redação. Então, a redação vale de zero a mil pontos, como também as outras áreas, né? Então, é isso, ele vai ter uma pontuação em cada área, em cada prova, e a redação, ela pode, em muitos casos, ser realmente decisiva. Agora, não vai ser aceito nenhum tipo de brincadeira, né? Na redação. É, nós fizemos um aprimoramento, porque no ano passado nós fizemos uma experiência inédita no Brasil, onde nós oferecemos, né, para vistas pedagógicas, 4 milhões e 200 mil redações, e é claro, é um processo que aprimora, e nós observamos que alguns candidatos que demonstravam não ter compromisso com o exame, ou estavam fazendo, né, coisas que demonstravam que eles não estavam ali para levar o exame a sério, em respeito aos demais candidatos, nós colocamos claramente no edital. Agora, não é somente fuga completa ao tema, como tinha no edital passado. Qualquer inserção indevida, ele vai levar a zero também, ele vai ser eliminado do exame. Como é que vai ser a correção da redação? Olha, nós aprimoramos bastante, né, pela especificidade de uma correção de textos, nós olhamos o mundo inteiro, olhamos o Brasil, conversamos com especialistas, e nós hoje teremos, são dois corretores independentes, esses corretores dão as suas notas, evidentemente um sem saber a nota do outro. Se a diferença for superior a 100 pontos, e nós aprimoramos, porque eram 300, nós já estamos em 100 pontos, ano passado foi 200, nós chegamos a 100 pontos, diferença superior a 100 pontos vai para um terceiro corretor. Se esse corretor arbitrar bem, muito bem, será a média, então, desse corretor com o outro. Se não arbitrar, ou seja, se a diferença continuar superior a 100 pontos, vai para uma banca de três corretores. Na prática, o que significa isso? Que o participante, ele tem dois recursos de ofício já garantidos pela correção, que dá para ele muita tranquilidade, ou seja, os dois corretores têm que mostrar coerência nas notas, porque em caso contrário, ele chega até uma banca. Isso é muito bom para o participante, nós estamos aprimorando de acordo com o que há de melhor em técnicas de correção de texto, avaliado pelos especialistas, então, eu acho que dá muita tranquilidade ao nosso participante. Bom, por causa dessa mudança, então, vocês foram obrigados a chamar mais profissionais para poder corrigir as relações, né? Exato, porque quando nós fazemos a simulação, nós observamos que com essa redução de 200 para 100 pontos, nós vamos ter mais de 50% das redações que vão para o terceiro corretor, o que garante, de novo, ao participante uma correção de texto justa, que é o que nós queremos, que ele tenha uma nota que represente aquela sua produção textual. Então, nós aumentamos bastante, aí nós chegamos hoje a 9.500 corretores, o que é muito bom para o Brasil, porque é um trabalho também que o Enem faz, é isso, nós temos cada vez mais pessoas qualificadas trabalhando em exames dessa natureza. Exatamente, é fundamental, porque são corretores que já têm grande experiência de correção de texto nas suas universidades, nas suas instituições de ensino superior, e isso ajuda bastante o Brasil a cada vez mais ter um corpo qualificado de corretores. Bom, falando do Enem como um todo, quais são as mudanças para este ano? Olha, o Enem é sempre um processo, ele vai se aprimorando a cada ano, então, nós temos tanto as mudanças na operação logística, como a mudança na estruturação pedagógica, que você tem desde a formulação da prova, na formulação dos itens. Objetivamente, o que nós fizemos? Nós aumentamos a questão da logística hoje, cada malote terá um lacre de segurança, nós colocamos para que você possa acompanhar toda a trajetória desse malote, e também o horário exato de abertura do malote, que é o momento que o estudante, então, vai começar a sua prova, que aqueles que são responsáveis pela sala vão imediatamente distribuir essas provas, então, nós temos isso tudo acompanhado hoje de uma forma eletrônica. Nós estamos capacitando e qualificando todas aquelas pessoas, e nós estamos falando de mais de 650 mil pessoas, que trabalham como supervisor regional, supervisor local, supervisor municipal, supervisor de sala, o chefe de sala, todos aqueles fiscais, isso é muito importante para que a gente tenha essas pessoas cada vez mais qualificadas, pela importância desse momento para o estudante, para a sua família e para os seus pais. Então, é muito isso, é qualificação. O que nós fazemos com o Enem é qualificar cada vez mais, tanto na questão logística, como na capacitação de pessoal. Em relação à infraestrutura, vai ter atendimento especial, por exemplo, para gestantes? É verdade. O Enem é hoje o exame mais inclusivo desse país. Nós temos atendimento especial que, no momento da inscrição, o participante já diz o que ele necessita, tem o atendimento específico, o atendimento especial, e, a partir daí, nós fizemos contato com todos esses que solicitaram atendimento especial para que ele, de fato, fosse atendido naquilo que ele solicitou. Então, nós temos aí desde prova ampliada para aqueles que apresentam algum tipo de deficiência visual, como as provas em braile, a questão das gestantes, que é algo que nós tivemos no ano passado a experiência. Então, nós aprimoramos esse ano o número de gestantes, possíveis gestantes, e que podem dar à luz no momento do exame. Nós fizemos esse monitoramento, conversando com cada uma delas, são mais de 600 jovens ou participantes que podem dar à luz nesse momento. Então, nós estamos em contato com esses 350 municípios para que haja um atendimento, porque, se ocorrer, para que elas tenham o atendimento nesse momento. Então, a gente procurou atender todas essas especificidades para que o Enem seja, de fato, esse exame inclusivo que precisa ser. E o candidato já está tendo acesso ao cartão de inscrição? É verdade. Desde o dia 1º de outubro, ele já, pelo correio, e também já disponibilizado no site do Inep, para que ele possa consultar o seu local de prova e ficar atento aos detalhes que estão ali no cartão de inscrição. Quem ainda não recebeu pelo correio e também não está conseguindo imprimir pela internet, o que é que tem que fazer? Olha, pode ligar para o 0800, se tiver algum problema específico. Nós temos um 0800, que é o 0800-6161-6161, onde ele vai receber todas as informações e o auxílio para resolver o problema. Ou então, ele pode ir no próprio site do Inep, pode mandar e-mail, SMS, e ele terá o retorno para que resolva o problema e tenha acesso a esse cartão de inscrição. Bom, vamos falar um pouquinho da preparação do estudante. Quais são as dicas? Ainda faltam alguns dias para o exame. Quais são as dicas? Olha, é um momento muito importante para ele. Então, a gente entende essa ansiedade, essa expectativa, mas eu acho que o que vai acontecer nos dias da prova, na 26 e 27 de outubro, é muito reflexo daquilo que ele fez durante o ano, e principalmente durante os anos do ensino médio. Então, é isso. Nesse momento é tranquilidade, procurar naquele momento ali que ele vai fazer a prova, ter toda a sua dinâmica com a qual ele se preparou. Alguns estudantes preferem começar pelas questões que ele sabe, que tem domínio, outros pelas questões mais difíceis. Enfim, cada um faz a sua estratégia de acordo com o que ele se preparou durante o ano. Mas é muito importante que ele mantenha a sua tranquilidade dentro do possível e considerando a importância do momento. Mas eu queria chamar a atenção para algumas coisas que são muito importantes e às vezes são negligenciadas. Ao receber o cartão de inscrição, é importante que ele tenha já uma ideia, e se possível, que ele já faça uma visita ao local onde será a sua prova. Se ele mora na cidade onde ele vai fazer, e são 1.661 cidades que nós vamos fazer as provas, então se ele mora na cidade, que ele já verifique esse trajeto, tempo, né? Se ele vai para a cidade, que ele procure se informar para que não ocorra, de por um detalhe pequeno, a gente vê isso e a gente lamenta muito, porque os jovens, os seus familiares, se esforçam muito e às vezes por um detalhe ele perde a prova. Se chegar depois das 13 horas o horário de Brasília, o portão estará fechado impreterivelmente. Outra atenção, lembrando que nós vamos estar uma semana após a mudança do horário de verão. Então é importante que ele esteja atento para que se recorde, é horário, 13 horas, horário de Brasília, o portão é fechado. Ou seja, chegar pelo menos com uma hora de antecedência ao local da prova, né? Isso, a partir das 12 horas os portões estão abertos. Então ele pode chegar, ir para a sala, né? E lembrando que ele não pode portar nenhum equipamento eletrônico ao adentrar na sala, então ele deve deixar isso tudo num porta-objetos que vai ser, vai ter um envelope onde ele vai guardar todos os seus objetos, celular desligado, todo tipo de objeto eletrônico, para a sua própria segurança, né? Então esses detalhes são importantes para que ele não incorra, nesse momento, em qualquer questão que possa prejudicá-lo no seu exame. Levar caneta, identidade e a inscrição. É verdade, é uma caneta esferográfica preta, transparente, um documento, daqueles documentos que são listados, inclusive, no edital, mas tem que ser documento com foto, carteira de identidade, carteira profissional, né? Ou a carteira de trabalho, carteira de motorista, enfim, são aqueles documentos que são válidos. Passaporte, não são todos os documentos que são válidos. Então ele tem que estar atento a isso, e não portar nada além desse documento, e a sua caneta que ele vai fazer a prova. Bom, a cada ano que passa, o número de inscritos aumenta, né? O que isso representa para o governo? Olha, se você compara o modelo do vestibular que nós fazemos muito bem no Brasil, o Brasil faz o vestibular na sua forma convencional desde 1911. Faz muito bem. Só que o pressuposto do vestibular é que ele exclui naturalmente, né? Porque você previamente faz a sua inscrição em uma instituição e um curso. Enquanto o Enem inverte essa lógica e é hoje aquele exame que inclui, que dá oportunidade igual para todos. Então você veja, você faz uma prova e a partir dessa prova, no ano anterior, nós tivemos à disposição daquele estudante que fez a prova, 101 instituições, isso aí só falando das públicas, 101 instituições, 3.700 cursos e 130 mil vagas. Então, com uma prova, você tem acesso a esse leque de cursos, de instituições e de vagas, o que no vestibular convencional é impossível. Além disso, nós temos o ProUni, o Programa Universidade para Todos e o ProFieis, que também utilizam dessa régua republicana o Ciências Sem Fronteiras. Então, veja, o Brasil tem hoje um sistema de seleção unificado que, além de nos auxiliar no diálogo com o ensino médio, ele possibilita a qualquer pessoa desse país o acesso às vagas públicas e o acesso aos programas de governo no ensino superior. E também, agora, o acesso ao ensino técnico através do SISU-TEC. Então, isso para o país foi fundamental, porque não adianta fazer a grande expansão no ensino superior e no ensino técnico que o Brasil fez nos últimos anos se o sistema de acesso fosse o mesmo, porque nós estaríamos colocando essas vagas à disposição sempre das mesmas pessoas. Agora, não. O Brasil inteiro, o jovem, o cidadão de qualquer parte desse país, ele faz esse exame e tem acesso a esses programas de governo. O Enem veio para ficar? Sem sombra de dúvidas. Os números mostram isso. Você observa desde a primeira edição. Se nós olharmos todos os indicadores que mostram o quanto a sociedade e o Brasil aceitou esse exame, você observa o número de inscritos. Chegamos hoje, somos o segundo maior exame do mundo, somente o Gaokao chinês, que é um exame semelhante. Tem 9,4 milhões, o Brasil já tem 7,2 milhões, cerca de. O número de instituições que participam e oferecem as suas vagas. Então, todos os indicadores mostram que é um exame que era muito importante para o Brasil. Aliás, nós chegamos nisso um pouco atrasados até, porque o mundo, praticamente o mundo todo, tem um exame de seleção que faz esse diálogo entre o ensino médio e o ensino superior. Bom, só para a gente encerrar, orientação para o candidato. Manter a calma, fazer o percurso com antecedência, levar a documentação necessária, caneta, a carteira de identidade, um lanchinho, por exemplo. Isso pode levar no dia? Pode levar. É isso. É importante que ele dê uma olhada rápida no edital, que ele veja o que necessita, que ele faça a sua revisão, evidentemente, nesses últimos dias, que ele aproveite para isso. Procure, evidentemente, nos dias do exame 26 e 27, e nos dias que antecedem estar mais calmo, atividades que o deixem mais relaxado e procurar no dia da prova representar ou fazer aquilo que durante o ano ele se esforçou tanto e boa sorte para eles. E pode ter certeza que nós estamos trabalhando muito, com muita seriedade, com muita dedicação, com muito comprometimento, para que ele possa ter tranquilidade no dia do seu exame. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Até a próxima. Até lá. Outras informações, então, na página do INEP. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho